Esse tubarão branco está meio diferente, o que você acha? Apesar de se assemelhar bastante com o tubarão branco, esse não é um tubarão branco, e sim um tubarão sardo ou tubarão cavalo, espécie Laminanasus. Essa espécie é parente dos tubarões brancos e do tubarão maco, da mesma família, família Laminid, só que são menores, eles podem chegar até 3 metros e meio e pesar cerca de 200 quilos. A sua distribuição é ampla, ocorrendo tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, inclusive ocorre no sul do Brasil, e eles preferem águas bem geladas, por isso que eles ocorrem nos extremos dos hemisférios. Assim como o tubarão maco e o tubarão branco, ele tem a capacidade de manter a temperatura corporal acima da temperatura da água ao redor. Apesar de ser parente do tubarão mais perigoso do oceano, há poucos registros de incidentes não provocados com essa espécie. Só tem dois registros descritos e ambos com mergulhadores no Canadá e no norte dos Estados Unidos. Gostou de conhecer o parente do tubarão branco? Comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários.